Ai que vida triste UGUOG Ai minha vida triste Por que você fez isso Eu só quero Eu só quero ter amigos E eu to bem triste Você pode ser o meu amigo seu fobôzão Cala a boca Eu sou o Megatron Eu estou aqui para te sequestrar De uma vez por todas UGUOG Eu quero você para fazer Experimentos secretos com ouro Lá na labora Cala a boca O que eu falo seu vagabundo Vai ter uma foguinha Vai ter uma foguinha Volte aqui Ai eu acabei de cair Ai ta bom seu Megatron Estou capturado Entra dentro do carro que eu vou te levar Para o laboratório com ele E você vai ser experimental Tomara que forças do bem me ajudem Ninguém nessa cidade vai poder te ajudar Entra no carro Deixar meu celular aqui Para pegarem a minha localização Ai 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 Não O imbecil deixou o celular ali Eles vão pegar a localização dali Ha ha Animal Legal Agora vamos para o laboratório da Rio Mane Para eu fazer alguns testes experimentais no seu pelo de ouro Ha ha Chegando na zona de testes Você não pede por esperar O que você vai fazer Não Anda vagabundo Sai do carro Sai do carro Vou dar uma fugidinha aqui pela escada Ai Ai eu sou muito bom Anda logo Eu estou mirando a arma na tua cabeça Vai Na frente Sobe Sobe Pedra no mijo ai atômico Ha ha Ai Ai Entra ai Entra ai Entra 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 o seu animal Infeliz Prontinho Agora você vai virar douradinho E vai virar um rugwug de ouro Ha 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 E eu vou ficar milionário e dominar o mundo Ha ha Daqui a pouco eu volto ai pra te pegar Seu lesado Ha ha Bora Galera Olha só Que loucura Essa história no vídeo de hoje Parece Que o Megatron Quer transformar o rugwug Em um rugwug dourado Um rugwug de ouro Que ele vai desbloquear Se você está curioso Para saber quais vão ser Os superpoderes Desse rugwug dourado E qual vai ser O valor de revenda dele Já vai deixando Seu joinha aí embaixo Se você é novo no canal Brick Games Se inscreve Tem três vídeos Todos os dias Vídeos super legais Para vocês acompanharem E se divertirem Para caramba Com as nossas bobeiras Aqui no mundo do GTA V Beleza Então bora assistir esse vídeo Até o final Porque eu estou muito curioso Para saber Como que o rugwug vai ficar E se algum super herói Vai salvar ele Das garras Do malvado Megatron Vambora Homem-Aranha Homem-Aranha Sonic aqui Sonic aqui cara Eu tenho uma coisa sensacional Olha o que tem na minha mão Que que é isso Sonic É um celular Oxi Mas o que você está fazendo Nossa Nossa você comprou É super nova Cara É do Excalibur Sonic Olha que lindeza Muito legal Tá tá Mas voltando ao assunto Do rugwug O que será que aconteceu com ele Por que que alguém Capturaria um bicho Tão imbecil quanto ele Não sei Ele é inofensível Ele é inofensível praticamente Ele só É só nas horas vagas Que ele é de terror É verdade Ele é muito super estimado Na questão do medo Mas tudo bem Entra aí no Aranha Móvel Sonic E nós vamos ter que tentar salvar A vida desse rugwug Porque nós somos super heróis E não podemos deixar a cidade Ser levada Aos As cinzas Aos Ao caos E nem que seja um cara Meio vilão né É verdade Cara a gente vai ter que salvar O rugwug das garras Seja lá de quem Sabe quem eu acho Que deve estar por trás Dessa maracutaia toda Quem? O mega Megatron Ai cuidado cara Nossa Você é muito bom Homem-Aranha Mais ou menos Eu dei uma batida Ali no finalzinho Sonic Mas o que o megatron Iria fazer com o rugwug Eu não sei Eu fiquei sabendo Que ele estava fazendo Alguns experimentos Com um líquido dourado De 18 quilates Porque ele quer dominar O mundo através Da expansão de minérios Eu tenho uma piada De 18 quilates Au 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 São 18 cachorros Ai 18 cachorros que latem Ai droga Sonic Você é um piadista nato Viu Dá até pra fazer um Um stand up A gente pode usar o localizador Do celular dele Que ele tem um chip nele mesmo Tem um chip Top Beleza Vamos lá então O aranha móvel Ele tem tecnologia de destaque Capazes de levar a gente Pra as alturas Pera aí Pera aí Que que é isso no mato? Que que é isso no mato? Que que? Uou É um tigre Ai você matou um felino Droga Eu acho que essa espécie Está em extinção Ai meu carinho Ai Bora Eu vou marcar o lugar Que está marcando Na localização aqui É um laboratório De um Maine Cara Laboratório de um Maine Ai esses cientistas Malucos Eles sempre fazem Um monte de baboseira Velho Ai cuidado Homem aranha O teu carro está louco Uou Caraca A gente ganhou direto aqui Mano 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 Não Isso é perigoso A gente Você trouxe armas Trouxe Eu trouxe uma pistola Que solta a teia Ah E eu trouxe uma K47 da velocidade Ela atira raios Legal É chato que aqui no GTA V Do 5M A gente não tem mods De super heróis Do Júlio Nib Né Sonic Então a gente tem que usar As armas Para se protegermos Mas Vamos lá então Aqui Vamos pular A gente está na Aqui Pera aí Pera aí E se a gente encontrar o Ultron Você tem habilidades Para derrotá-lo? Não é o Ultron É o Megatron Ah é verdade Eu confundi Idiota Tá Tomara que a gente Não encontre ele Por agora Ai droga Droga O negócio está ficando pegado Alguém está vindo ali Alguém está vindo ali embaixo Vou destruir vocês Ai a voz A voz dele é muito grossa A voz dele é grossa Pra caramba Nossa Cuidado A sua arma de choque é boa É minha arma de choque Cuidado Ela acabou a bala Droga A minha espada Deixa eu ver se eu acerro ele caminha Ai Dei um tiro Acabou minha bala também Ele tem o poder de retirar todas as falas Eu não vou deixar vocês capturarem o Hog Toma Vai pega ele Eu vou capturar o Hog Eu vou liberar ele seu vagabundo Você é um super vilão malvado Toma 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 Ele morreu já Homem-Aranha Caraca Muito fraco Sonic Eu achei que o Megatron era mais super poderoso Só pra terminar Bazuca Bazuca não Arma Tá Pronto Ah Que droga Sonic Agora eu mandei um sinal aqui que algo vai capturar o corpo dele Tudo bem Beleza E agora? Os helicópteros das indústrias Stark pegam ele pra levar pra central de enquadramento mental Legal Nosso amigo o Hog Peraí Tá saindo fumaça aqui Será que o Hog tá por aqui? Então o Hog deve tá por aqui Porque é aqui que tem o líquido dourado Olha Ele tá bem ali Submerso pelo líquido de ouro É verdade Sai daí maluco Sai 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 daí Sonic Seu idiota Ali ó Graças a Deus que a minha roupa do Excalibur Sonic é prova de tudo Ele tá bem ali Ali ó Morto Morto? Ele tá azul ainda cara Olha o que ele deu certo Eu acho que ele tá se transformando Uou Tá sentindo isso Eu tô sentindo a energia Sinta a energia Uou O Hog Uou Caraca A gente desbloqueou o Hog é o Hog dourado O Hog é o Hog milionário Olha isso Nossa Ai eu ganhei aqui Meu Deus do céu Vou fazer Ai Para o Hog Vocês querem vender o meu corpinho Vocês não vão vender nada Olha isso A gente veio te salvar A minha aranha não bate em ele não Olha o Mão Eu tenho que nocautear ele Para ele juntar seu Hog-Hug normal Uou Toma senhora Vai Toma Calma Calma Sonic Vamos tentar levar ele para o hospital Acho que lá no hospital eles devem ter a vacina A Pfizer Será que tem a vacina cura? Tá A Pfizer Eu acho que vai matar ele antes de a gente levar ele Não meu Deus do céu Ai Ele pulou Ai ele me chamou de essa rola Oh my god Oh my god Pera aí Será que ele vai conseguir sair dali? Não sei Ele é meio burro NPC Eu já sei Eu já sei Vou usar a arma de Sonic Mentira que eu tenho essa arma Sonic Eu tenho a arma de Super Sonic Lá vinda do mundo do Rick 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 Toma Toma Acaba Sai todo esse teu poder Toma Uou Eu acho que agora vai Eu acho que agora vai 3, 2 Sumiu Não, ele tá ali Ih, acho que ele morreu Sonic Morreu, cara Cara, mas você viu como que ele ficou legal Ele ficou completamente dourado E soltando partículas de notas de dinheiro Porque ele ficou muito valioso de rico Uou Isso foi bom Pelo menos a gente salvou ele E logo ele voltará A ser normal Espero que todos gostem Tchau, galera Valeu Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Vocês viram como que o Hugwug ficou maneiro O Hugwug de ouro Que nós conseguimos desbloquear aqui no mundo do GTA V Nós tivemos que derrotar ele Mas eu acho que daqui a algum tempo Ele vai voltar a ser Hugwug normal E vai poder voltar a fazer o seu trabalho Que é assustar as pessoas nas cidades Aqui no GTA V Muito obrigado Até a próxima brincadeira Lembrando, tem 3 vídeos tipo esse aqui Todos os dias aqui no canal Brick Games Então se você for novo se inscreve aí Porque eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba Assistindo as nossas palhaçadas aqui no GTA Tamo junto e até a próxima Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau